Olá, bom dia a todas, bom dia a todos, um bom dia muito especial para todos os colaboradores e elementos da equipa do canal NPC, um beijinho a todos os que nos assistem e para ti, minha querida Alexandre, um beijinho muito especial, sei, fui ventilado, venho em novos temas, a caminho estou tão ansiosa, mesmo muito ansiosa por ouvi-los e desejo sucessos mil para quem é tão merecedor e tem tanto mérito, mas estou aqui para dar umas dicas e começar como sempre de verdade ou mito. O primeiro verdade ou mito de hoje é o seguinte, usar adornos, peças decorativas, brincos, colares, etc. de bijutaria é algo inocuo, é algo que não faz mal à pele. Será verdade ou mito? Usar bijutaria, peças de bijutaria, por nome nos brincos, aquelas arcadas grandes, colares, as voltinhas de bijutaria, não estou de falar em ouro, nem platina, faz mal à pele. Verdade ou mito? É verdade. Devemos ter muito cuidado, até porque, por norma, as gargantilhas, os colares, os brincos ficam em contato com a pele muito tempo, há quem durma com os brincos e se forem de um metal que não seja um metal precioso, digamos assim, vão efetivamente oxidar e em contato com a pele, às vezes até fica assim, a pele um bocadinho inchada, isso não faz bem à pele. Evitem, sobretudo, metais que imitam algum tipo de odor e que tenham também tendência a enfojar, ou seja, não faz bem nenhum à pele. isso faz-me já adiantar a segunda dica. Portanto, dica número um, evitar bijutaria de baixa qualidade, ou então usar plástico, ou crochê, agora há tanta coisa bonita, mas efetivamente metais de baixa qualidade, em contato com a pele, vão danificar a pele. Isso leva-me já à dica número dois, que é a questão de evitar as manchas na pele. Eu já falei da importância do uso do retinol, mas como várias senhoras, por acaso foram senhoras, me perguntaram como usar em quantidade, e vou repetir o que tinha dito, apenas umas gotas, ou se for um creme ou uma pomada com retinol, pôr o equivalente ao tamanho de uma pérola, o cargo indicador e distribuir. Portanto, não abusar na quantidade de retinol. O retinol vai causar uma ligeira ardência eventualmente, se causar muita vermelhidão não usem, provavelmente estão a ter uma reação alérgica, testem primeiro, por exemplo, na mão, mas se for muito ligeira, ou por exemplo, muito ligeiro, assim, ficar pequenininho, ou ficar a pele um bocadinho coradinha, aí não há problema, ou é mesmo o retinol a atuar. E junto com uma dica, com esta dica, vou dizer uma curiosidade. Pessoas que tenham sofrido, infelizmente, queimadoras graves, mas vemos que alguém sofre uma queimadora grave na face, segundo ou terceiro grau, se a pessoa ficou com pele queimada aos 20 anos, por exemplo, poderá chegar aos 50, 60, 86 anos, 92, e a parte de pele queimada não vai envelhecer. A pele queimada não envelhece. Ninguém quer ter a pele queimada, como é óbvio, é apenas uma constatação científica. O resto do rosto irá envelhecer, o pescoço, o colo, nunca esquecer o tratamento desta zona. Mas, efetivamente, a pele queimada mantém-se igual, independentemente da passagem dos anos. E esse fenómeno foi estudado. E a verdade é que quando aplicamos três gotinhas, ou um bocadinho, o equivalente a uma pérolazinha de creme rico em retinol, ou um óleo, o rico em retinol, deixa-me só fazer uma correção, eu quando falei em castor oil, óleo de castor, estava a referir-me no outro vídeo, óleo de rícino, eu dei uma ideia, a dizimação em inglês, que é castor óleo, mas o óleo de rícino é muito bom, nomeadamente para quem tem pestanas pequeninas, porque com muito cuidado para não ir aos olhos, mas promove o crescimento das pestanas. E voltando ao assunto da questão da pele queimada, quando se usa retinol em quantidades muito pequeninas, eu chamo quantidades homeopáticas, às vezes sente-se assim um picarzinho ligeiro. Ora, isso é exatamente o retinol a funcionar. E outra coisa, usando um creme, uma óleo, uma pomada com retinol, não se deve descurar a hidratação. Hidratação. À medida que envelhecemos, a pele precisa de mais água. Infelizmente, à medida que envelhecemos, a tendência é que não tenhamos tanta sede. Talvez porque nos tornemos um bocadinho mais sedentários, a vida seja um bocadinho... Quer dizer, agora a vida para os idosos está difícil, mas já não há aquele corre-corre, aquela vertigem do trabalho, de ir buscar os filhos pequeninos. E nem sempre a pessoa tem, a partir de uma certa idade, essa vontade assim, de ir bubricando a água todo o dia. Ora, nós devemos beber bastante água. Eu fiz uma referência já a 2 litros. Mas se beberem 3, está muito bem. Porque assim, o que beberem a mais é excretado pela urina. Se beberem a menos, isso é que é mau. A pele precisa de estar hidratada. E quando falo aqui em substâncias ativas para a pele, muitas vezes elas mais não fazem do que reter a água na pele. O que é que é importante além da água na pele? Fica aqui outra dica. Meus queridos, minhas queridas. Muito cuidado ao perderem a gordura no rosto, a gordura facial. Não estou a dizer para porem gordura no rosto. Estou a dizer que o nosso rosto, além da parte óssea, da parte muscular, da parte cutânea, etc. Tem a gordura. E a tendência que eu vejo atualmente do exercício físico e exagerado, a vontade, vou usar a expressão de quem faz fisiculturismo, ou musculação, até de competição, secar o corpo, faz com que as pessoas percam também. Não raras vezes pessoas ligadas à musculação, a competições de hipertrofia muscular, têm de colocar gordura no rosto. Porque perder a gordura no rosto faz com que o rosto envelheça. É tão simples quanto isso. Portanto, aquelas dietas malucas, aquela situação de jejum, que não é uma tradição em Portugal, a não ser talvez na sexta-feira santa, em que o corpo entra em autofagia. Atenção à questão do jejum. Aconselhem-se, como os vossos, os médicos, até por cada caso. É um caso. Uma pessoa, por exemplo, com tendência a uma tensão baixa, não deve estar muito tempo sem comer. Portanto, cada metabolismo é um metabolismo. E nós estamos concebidos para nos alimentarmos, para nos nutrirmos. E o que é que acontece? Acontece que seja por perda súbita de peso, seja por exercício físico bastante intenso, seja porque há pessoas que removem cirurgicamente a pele, por procedimentos debaixo da pele, a gordura que têm no rosto, o rosto fica envelhecido. Então, é como quem começa a esvaziar um balão, e o ganha um balão, se é um balão que está a perder ar, ele vai começar a ficar assim mais murchinho, não é? Portanto, não caiam em excessos de nada. O exercício físico moderado o faz bastante bem. Exercício físico ao ar livre, mas atenção, usar sempre proteção solar. mas atenção para tentarem não perder gordura no rosto. Perder gordura no rosto, seja porque pedem para extrair, seja porque perdem peso muito rapidamente, seja porque fazem excesso de exercício físico, vai envelhecer o rosto. É tão simples quanto isso, não há volta a dar. Vou já avançar para uma outra dica, que tem a ver com a ingestão de suplementação, e especificamente com algo que eu aconselho, que perguntem ao vosso médico se é indicado para vós. E se o médico, acenar com a bandeira verde, devem de fato ingerir silício. O silício potencia a ação de colagênio, potencia a retenção da água na pele, favorece as articulações e as cartilagens, mas depois há dosagens. Essa dosagem só pode ser determinada pelo médico. Em muitos locais podem comprar, volto a dizer, lembre-se das lojas, seja saudável, podem comprar suplementação, mas sempre sob um rigor e um controlo de um nutricionista, de um especialista na área da saúde. Agora, não há quaisquer dúvidas de que o silício é bastante bom para cartilagens, para as articulações, para não haver aquele ranger dos ossos, parece que existe assim areia entre os ossos, o que leva mais tarde até a duas ósseas e a limitações no caminhar. Vou terminar com uma última dica, que também é um verdadeiro mito. Verdade, o mito é que ir ao solário dá um ar mais bronzeado e, portanto, faz bem ir ao solário, até porque não sai muito tempo. É um mito. Realmente, para quem me está a ouvir, eventualmente seja dono de um solário, mas não há uma forma suar de dizer isto. Os solários, os fornos onde se põe as mãos para as unhas de gel, gelinho, são fábricas de envelhecimento que eu tenho. Tirando a aparência bronzeada, tirando as unhas lá de gel, as minhas só têm verniz normal. E não, não tenho manchas, apesar de eu estar aqui em uma dos meus 60 anos, porque, de facto, também uso proteção solar e hidratação nas mãos e não as ponho nesses fornos. É sempre uma decisão pessoal. A pessoa pode preferir ter unhas bonitas e ter a pele das mãos estragada. Cada um sabe de si. Mas fica aqui o meu conselho. Os celulares vão dar, assim, uma aceleração tremenda ao envelhecimento da pele. Quando se é jovem, não se nota. A partir de uma certa idade, a fatura sempre vem. São estas as minhas dicas de hoje. Um beijinho muito grande para todos. Vemo-nos no próximo Dicas da Sílvia. Passo a emissão pelo meu querido Alexandre Faria. Beijinhos. Vemo-nos em pé.